O que? Achei você! O cachorrinho da Valentina! É você minha cachorrinha! Me dá! O cachorrinho da menina! Calma! Para! Eu tô com a mulher não! Falar o que? Me dá essa cachorrinha! Me dá a cachorrinha da Valentina! Não! Eu tô com a mulher da criança! Eu tô com a mulher da criança! Eu tô com a mulher! Eu tô com a mulher! Eu tô com a mulher da Valentina! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! A menina tava com tanta soldade! Nossa, a gente conseguiu! Nós não é que precisamos reparar aqui na minha casa! Vamos entrar! Essa vez eu vou ligar pra a polícia! Que bom conseguir pegar a menina de volta! É mesmo! Aquele homem, né? Aham! Sempre acontece alguma coisa que atrapalha você me contar essa história, Valentina! Mas agora que a menina já está bem... Eu sabia que eles tinham derrubado aquele negócio ali! Era mesmo, né? A gente pensou que não era nada, ele tava escondido! Mas continuando... Vai! Onde você parou mesmo? E aí? Tem uma minha amiga! Eu vou lá ver se a senha vai me ajudar! Eu vou lá ver se ela está chegando! Eu vou lá ver se ela está chegando! Eu vou lá ver se ela está chegando! Você vai pra onde? Eu vou pra Fortaleza atrás do meu pai! Mas meu Deus! Você está muito longe de casa, né? É porque eu estou indo pra São Paulo, viu? Mas se fosse pra Fortaleza, eu podia até te levar! Mas toma isso aqui pra me andar! Viu? Cuidado neném, viu? Porque aqui é muito perigoso, viu? Obrigada! Tchau! 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 Agora eu me lembro da minha filhazinha! Essa menina andando sozinha! Eu vou dar uma ajuda a ela! Ei neném! Pst! Espera! Sabe por que? É porque eu tenho uma filhazinha do seu tamanho! Eu vi você sozinho, procurando seus pais! Vamos que eu vou lhe dar uma melada bem reforçada! E vou dizer pro pessoal pra ter cuidado com você! Porque eu não vou pra Fortaleza! Eu vou pra São Paulo! Tá certo? Mas eu vou deixar o pessoal ali orientado pra lhe colocar num carro pra ir pra Fortaleza! Tá bom? Moço, muito obrigado! Pois não! Vou te levar! Ai! Ai! Pai! 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 Então, luta a sua sessão.